Hoje a dinâmica de casamento, no início, tem muito a ver com química, sim ou não? Sim, mas depois tem muito a ver com criatividade. Nós temos que ir homem, hein? Homem. Depende muito de nós, homens. Vou botar essa responsabilidade em nós. Porque mulher normalmente elas vão, só se ela for muito ruim mesmo. Mas normalmente quando o cara, ele cria um ambiente gostoso, um negócio de criatividade, a mulher reclama muito disso. Pastor, isso tem nada na cabeça, não. Não faz nada de novo comigo. Aí eu pergunto, mas o que você quer? Ela fala, eu não sei, eu quero um novo, legal. Sim. Como é que nós vamos resolver nossos conflitos, nossas dinâmicas? Certo? Então, se nós entendermos, algumas outras coisas importantíssimas, também pode ajudar. Quem tem filho aqui, levante a mão. Pois é, deixa eu te falar uma coisa. Nós fomos treinados em cavernas. E treinados em cavernas, nos transformamos em guerreiros. Como guerreiros, construímos palácios. E nos palácios, estamos cuidando de nossos príncipes. E esse é o problema dessa geração de filhos. Primeiro porque a grande parte deles são hóspedes na nossa casa. Hóspedes. Eles não fazem nada. Come, bebe, dorme. E se tu pedir para fazer alguma coisa, ainda fica indignado. Perdoe o valor da mensalidade que paga para estar lá. Quem aqui sofreu bastante no início da vida, levante a mão. Levante aí. Só a turma que sofreu um pouquinho. Pois é. Quem aqui não gostaria que seu filho, nem neto, sofresse nada, levante a mão. Pois é. Claro. Está errado isso. Eu queria que você lembrasse que um pouco do que você é, é resultado de alguns dos seus sofrimentos. Carne na nossa casa era que dia? Que dia? Domingo. Iacute. Se tomasse mais de um, morria, lembra? A gente tinha essa ameaça em casa. Sim ou não? Hoje, se você levar seu filho duas vezes na semana para comer no Outback, ele diz Outback de novo. Camarão de novo. Você diz menino. Você veio de onde? Eu não é? Eu comia taioba. Deixa eu te falar. Nós temos uma coisa muito importante para lidarmos quando casamos. Os nossos parentes. Eu vou te dar uma notícia ruim agora. Depois que você é casa, a família, sua mulher e seus filhos. O restante é tudo parente. Sua mãe não é mais sua família. Agora é sua parente. Tem mulher que eu já estou vendo. E outra coisa, se você é casado, sua mulher é mais importante que seu filho. A árvore é sempre mais importante do que o fruto. Se o seu filho morreu, você faz outro filho nessa mulher. Mas se essa mulher morrer, não faz mais filho. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu amo meus filhos de paixão. Agora nasceu um neto lá e diz que neto... Diz que avô é um burro que o filho amansou para o neto montar. Eu ainda não sei não, mas vou falar uma coisa para você. O meu está com dois meses, meu neto. Mas eu amo meus filhos. Eu amo. Mas não tem nada mais importante nessa vida que minha mulher. Ah, pastor, o senhor fala isso, mas ela pode trair. Pode. Ah, mas o senhor fala isso, mas ela pode arrumar outro. Pode. Ela pode fazer um montão de coisa. Mas eu não amo minha mulher por causa dela. Por minha mulher, por minha causa. E se ela quiser ir embora para viver com outra pessoa, morrer... Eu vou continuar a minha vida. Eu não dependo dela para ser feliz. Eu dependo do meu Deus. Mas eu fiz um juramento com meu Deus que aquela mulher... Entendeu? A mulher mais importante da minha vida. Ela merece? Merece nada. Eles estão filmando isso? Não merece. Mas eu resolvi e pronto. Ah, eu decidi que ela é a pessoa mais importante da minha vida. Se morrer, se morrer eu não morro. Porque ela também não morre. E eu vou falar no primeiro dia, nunca mais eu quero casar. Lógico. Ela merece. Essa honra. Entendeu? Depois que eu fui embora, aí eu... Nossa, falei umas coisas sem pensar lá no velório. Deixa eu te falar. Está assim, olha. De camarada que casou e a mãe ainda governa ele. Ah, cortar esse cordão umbilical, rapaz. Ah, mas é minha mãe. Sim, mas põe a sua mãe no devido lugar de honra. Mamãe, eu honro a senhora. A senhora é linda, maravilhosa. Mas ela ali que vira o meu zoinho. Então... Entendeu? Cada um no seu quadrado. Colocar seus familiares no seu devido lugar. E outra coisa, filho também. Porque tem mãe que nasce criança e vira uns babões. Não, não, agora esse meu menino. E o marido? Marido, que dane-se. É meu bebê. Menino, isso cresce rápido, esse monstro. É só passar o high school que eles vão embora. E sabe quem vai ficar até o final? Quem a senhora queria que fosse embora. Sim. Sim. Então aprenda a valorizar seu marido. Não bota ele acima de filho, não. É, é, é. O filho é importante, sim ou não? Claro que é. Mas o marido é mais importante que o seu filho. Se eu perguntasse aqui hoje, quem é a mulher que gosta mais do marido do que do filho? E mandasse você levantar a mão. Uma, duas, três, quatro. Aí, tá vendo só? Olha. E a metade das que levantou tá mentindo. Escute só. Outra coisa. Chegou em casa. Hoje é muito conflito. E normalmente, aqui é diferente, talvez, pro ambiente de vocês, mas todas as vozes que se transformam comuns, elas perdem força. A voz de um líder tem que ser pouco ouvida. Quando o leão ruge, na África, tudo, cala a boca. Quem tá rugindo é o? O leão. Ok? Nós temos que entender, em casa, muitas vezes, a voz que é pronunciada mais vezes, normalmente, ela perde força de autoridade. Por isso que a voz do homem, normalmente, tem mais força do que a da mulher. Por quê? Porque tem menos. Não, não, não. Porque a voz da mãe, o filho, às vezes, escuta o dia todo. Então, quando chega a voz, vai tomar banho! A mãe fala, já mandei 50 vezes. Mas, uma vez que o cara mandou... É ou não é? A voz... É importante nós entendermos isso. E o filho, o filho tem uma psicologia, pensa. Eu acho que tem uma faculdade de psicologia na barriga. É um intensivo de nove meses. Um internato. Porque as crianças, eles são habilidosos demais. E outra coisa, eles começam a tentar colocar um contra o outro, pra ver se isso é possível. Pede o negócio à sua mãe, a mãe diz não. Ô, pai, se a mãe falou não, é? Pai, pode pegar uma maçã? Pode. Aí, ele vai lá e pega. Menino, quem mandou você pegar a maçã? O pai. Ô, querido, você mandou comer maçã? O almoço já está na mesa. Não, não mandei, não. E a criança fica lá, otário, otário, otário. Sim, eles escutam tudo. Escutam tudo. Eles brincam igual o pessoal do FBI. Eles ficam brincando assim, escutando assim, ó. Depois sabem tudo o que você falou. Presta atenção, hein? Tudo. Dizem que eles são mais espertos do que nós éramos. Nunca nessa vida. Eles só podem falar coisas que nós não podíamos. Por exemplo, quem aqui poderia olhar para o seu pai e falar assim, mentira isso. Você tinha o que nessa boca ao invés de dente? Uma prótese. Sim ou não? Isso. Outra coisa importante, você tem que entender, adolescentes. Ó, adolescente tem um vocabulário, hoje eu não tenho como falar muito sobre isso com vocês, mas adolescente tem um vocabulário assim, um pouco diferente. E uma das palavras do adolescente que eu acho que você precisa saber, somente essa aqui hoje, é a palavra depois. Depois na boca do adolescente é não vou nunca, acabou. Vai tomar banho? Depois. Não toma. Vai botar o lixo para fora? Depois. Depois. Tudo para o adolescente é AD? Porque ele está cansado. Ele é um hóspede na sua casa, não peça nada a ele. Porque ele se revolta. Então, se você conversar com ele no mesmo idioma, ele costuma querer mudar depois. Me dá um iPhone depois. Eu posso fazer isso depois. Mas depois é nunca. Pois é, querido. O idioma é nosso aqui, em particular. É um dialeto entre eu e você. A hora que você descobrir que as coisas precisam ser feitas, certo? O problema é que não vai ficar muito tolerante. Você tem que entender. E outra coisa. Às vezes, eu já vi casos, por exemplo, o pai está brigando com o filho, com a filha, por exemplo. Está brigando. E já quase vai para a violência. Aí a mãe chega. Não bate nele, não. Não fale com ele assim, não. Fui eu que gerei. O menino já se esconde atrás disso aí, mãe. Eu e a senhora, a gente rebenta ele. É isso aí. O que você está dizendo para uma criança? Nós dois estamos contra ele. Então, não faz assim, não. Chegou, o negócio está ruim, ou com ela, ou com ele. Você faz assim, ó. Acabou, acabou. Some daqui você agora. Vai para o seu quarto, que o seu pai está certo. Vai, cala essa boca. Que depois eu resolvo com você. Primeira coisa. Você estava com duas partes mentais desequilibradas, já tirou uma. A maneira que você tirou uma, já aliviou o outro. Porque você ficou a favor dele, mesmo que não esteja. O miserável pode estar totalmente errado, mas tirou um, ficou com o outro. Quando assim que ele sair, o outro já começa a desabafar. Não, porque essa menina está terrível, me desafiando, fazendo isso. Isso eu quero, quero mandar ela de volta para o Brasil. Isso, Curitiba. Eu, na verdade. Isso. Depois você vai lá e resolve. Mas se um filho notar, que consegue montar uma facção. Vou contar uma coisa para vocês aqui, que eu vi acontecer. A menina queria usar a internet no horário inapropriado. Queria chegar em casa em horários inadequados e o pai era a voz forte. Ela se irritou, conversou com uma amiguinha. E ela falou, não aguento mais. A amiguinha disse para ela, acusa seu pai de pedofilia. Diz que ele abusou de você. Ela fez, ele teve que ficar foragido. Não sei qual foi o resultado final. Mas a irmã dela disse, meu pai nunca tocou na minha irmã. Ela queria a liberdade e queria botar o papai para fora. Então, muito cuidado. Cuidado com essa turminha. Eles não estão de brincadeira, não. Certo? O negócio é feio. E para eu terminar, deixa eu tentar ajudar você um pouco, falando um pouquinho de sexualidade para você, porque hoje nós estamos aí com muita gente sofrendo com dificuldade na área sexual. Sexo é uma coisa muito legal. Quem criou foi Deus. Deus criou para a gente fazer. E Deus fica muito chateado com quem faz sexo antes do casamento. Mas também fica muito aburrecido com quem não faz depois. E nós homens, nós gostaríamos muito mais de fazer sexo do que fazemos. Mas só gostaríamos, porque não temos força para cumprir tudo aquilo que nós gostaríamos. É, eu estou sendo claro para vocês, certo? Nossa brinqueda de montar, o delas é de abrir. É ou não é verdade? Então, nós temos uma desvantagem. Como eu disse, eu não estou aqui falando pornografia. Eu só sou objetivo. E muitas vezes que eu falo de maneira chula, aparentemente, ter o propósito de fazer a sua mente só captar. Porque fica tão grosseiro, às vezes, que você não esquece mais. Sai daqui até falando para os outros. E é isso que eu quero. Ainda que vai falar mal de mim. Não tem problema, não. Então, o negócio é o seguinte. Homens, eles fazem sexo normalmente por motivos diferentes de mulheres. Vocês devem viver aqui uma vida bem atarefada, certo? E aí isso deve dar um desencontro muito grande. Porque o cara estressado, ele quer sexo. A mulher estressada, ela quer falar. A mulher, para fazer sexo, ela tem que estar muito legal, muito zen. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, nós somos compostos de três coisas. Corpo, alma e espírito. E um homem, ele vai para a cama sem alma. Mas a mulher, ela só vai se a alma for primeiro. O homem não consegue entender isso. Entendeu? Então, uma mulher para ir para a cama, legal. A não ser se ela for igual. Ah, vamos lá, que eu vou ficar lá, parada. Certo? Você tem que mandar a alma dela primeiro. A alma vai para a cama, o corpo vai depois. Pois aí, alta performance, alto desempenho. Homem não. Homem, se a mulher dele falar assim, vamos para a cama? Ele diz para a alma, está afim? Se não, espera aí que eu estou voltando. É dez minutos só. Eu estou voltando. Hoje nós temos um problema sério. Pornografia. E, pasme vocês, estatísticas andam dizendo que mulheres estão acessando mais a pornografia do que os homens. Principalmente na adolescência. O negócio está bagunçado. Uma sexualidade sadia, certo? Porque Deus fez tudo direitinho. Então, eu vou falar uma coisa para você. Homem, homem, homem. Mulher gosta de sexo. Sim ou não, mulher? Sim ou não, mulher? Sim. Mas mulher gosta de serviço bem feito. Serviço bem feito, a cliente volta. Qualidade total, entendeu? Eu sei que para nós, um homem... Primeiro que o homem conta dias que não faz sexo. Ele olha para a mulher dele, você sabe a última vez? Ela diz, e eu vou lá ficar contando? Ele diz, pois é, eu sei. Já tem três. Porque o homem de três dias, querida, deixa eu explicar para você. Se o seu marido for saudável, três dias. Ele está... Aí a senhora tira a roupa, ele já faz assim, olha. Aí a mulher fala assim, calma cara, eu não vou sair daqui não. Eu não vou fugir. Você ri? Mas o assunto é sério. Muitas pessoas caminham para adultério e pior, Pior, muitos de nós, homens principalmente, Fomos treinados no ambiente pornográfico. Revistinha. Lembra? Lembra? Você lembra? Lembra? Você que morava na fazenda, cabrita, piscava o olho. Para você? Pois é. Escute aqui. Está sim de homens que trazem para o seu casamento os vícios, cujo quais suas mulheres não vão se submeter. Se é um perigo. Porque o camarada quer que a mulher dele reproduza o que aquelas, desculpe a expressão, vadias, prostitutas e profissionais fazem. Cuidado com esse negócio. Sua mulher não é vadia, não é prostituta. Sua mulher é uma mulher que Deus colocou na sua vida para satisfazer seus desejos? Sim, mas os dela também. No ato sexual, duas coisas têm que ser bem de perto observadas. Primeiro, a palavra de Deus, porque se infligi-la é pecado. Segundo, a vontade do cônjuge, porque se infligi-la é estupro. No relacionamento sexual, é palavra de Deus e vontade do cônjuge. Se Deus não reprova e o outro quer, aí é tu, querido. Aí o camarada vê aquelas mulheres brilhando nos vídeos, quer que a mulher dele brilhe. Aquilo é óleo, irmão. Se você passar óleo e botar luz, ela brilha também. Porque a mente, ela acaba fazendo daquela ficção uma realidade. O cara vê aquelas mulheres... Você pode pingar vela na sua mulher, que ela não geme daquele jeito, irmão. Aquilo não é verdadeiro, aquilo é uma ficção. Ô gente, o que eu ando vendo, são pessoas desequilibradas. O cara certo, casado com a mulher certa, e o negócio dá errado. Eu olho. Eu já fui em palestras, que encontrei com a pessoa depois. Sabe o que a mulher me falou? Pastor, meu marido parece que nem foi lá. Achou tudo que o senhor falou a maior palhaçada. Então eu estou vindo avisar o senhor aqui, que não adiantou nada, tá bom? Estou indo, vou pedir o divórcio, porque chega de viver com alguém, que sabe que está errado, mas não quer mudar. Calou a minha boca. Vou fazer o quê? Mudança tem muito a ver com a pessoa. Então, por favor, eu não estou aqui. Eu trabalho com riso? Trabalho. Trabalho com informação? Trabalho. Trabalho com coisas extremamente delicadas. Eu escuto tudo. Tudo, tudo que você imaginar. Sabe, esses dias, uma mulher não foi comigo, foi com um pastor amigo. Pegou. Provei do meu próprio veneno. Numa cidade do interior paulista. A mulher procura o pastor e diz, pastor, cheguei em casa, peguei meu pai na cama com meu marido e meu pai usava o meu baby doll. É só para você saber. Eu escuto das coisas mais simples, as mais complexas. A única coisa que eu tenho visto é, Deus está presente e tem gente que quer mudança, o milagre acontece. Casamento é na América. Eu prego desde os alfaviles. Estou aqui hoje, vou voltar, né? Prego aqui amanhã. Volto para o Rio para pregar. Ainda vou para o Japão, para a Europa, esse mês. Prego desde comunidades carentes até alfavile, pessoas milionárias. Pessoas que, para eu aconselhar, eu tenho que ir de madrugada na casa da pessoa porque ela não pode se deslocar devido a sua importância. Eu tive o privilégio de viver coisas muito expressivas. Mas hoje, para mim, o importante é eu estar aqui. O importante para mim é o seu casamento. Então, eu queria que você saísse daqui primeiro, sorrindo um pouco, porque eu mexi em algumas coisas que talvez você achou a maior besteira. Não tem problema nenhum. Eu entendo que muita gente veio aqui para fazer apenas uma manutenção. Agora, me deixa ser um pouquinho mais duro, mas depois da oportunidade que Deus te deu aqui, se você ainda quiser pensar em divórcio, o dia que for prestar conta, lembra dessa palestra aí da oportunidade que Deus te deu. Deus te deu aqui,